Música Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Música 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 Nós esperamos a sua vida, Deus Não é nada Para, Jesus Senhor Jesus Não vai saber a noite ouvir o som de Deus Eis o noivo, saí e acharam o ponto Então se levantaram todas aquelas filhas E prepararam as suas lâmpadas E as mortas disseram às prudentes Dá a luz do vosso agente Porque as nossas lâmpadas estão se acabando Mas as prudentes responderam não Para que não falte a nós e a nós E de antes aos que o vendem E contraem a voz E saindo elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam preparadas Entraram com ele para as rodas E fechou-se a porta E depois já chegaram Dizendo Senhor Senhor Abra-nos a porta Mas ele respondeu e disse Em verdade eu vos digo que não vos conheço Diziai, pois Porque não sabeis o dia e nem a hora Em que o filho do homem Adivinei Amparinas Amparinas Não se apaguem Obre-se a chama do teu coração Com feiti e esperava e santa indicação O momento é chegado E a trombeta soará Toda a terra saberá Que o noivo tem O noivo tem O noivo gritar O noivo gritar Esse é chegado O momento tem que comprar Esse o grande dia E o seu peço tem que chegar O noivo gritar O noivo gritar Esse é chegado O momento tem que comprar Esse o grande dia Está perto de chegar Esse o grande dia Está perto de chegar O trabalho Oi Tua Maria Rádio O teu coração Mãe Vão Encontrar O coração age e vou suando a outra revista.